Quando eu te vi, fechei os olhos Eu tive a certeza que você Ia ser aquele que um dia Ia me fazer muito feliz Tudo que eu queria nessa hora Era que você me desse a mão Me beijasse bem devagarinho Me fizesse me sentir mulher Nada nessa vida é por acaso Nada nessa vida é por querer Tudo nessa vida tem seu preço E se você quiser Tem que pagar pra ver Onde você quiser Eu vou Onde você quiser Eu vou ficar Onde você quiser Eu vou Onde você quiser Eu vou ficar Nada nessa vida Tudo tem seu preço Nada nessa vida é por querer Tudo nessa vida tem seu preço E se você quiser Tem que pagar pra ver Onde você quiser Eu vou onde você quiser Eu vou ficar Onde você quiser Eu vou onde você quiser Eu vou ficar I wanna be I wanna be I wanna be I wanna be Eu vou Eu vou ficar Ai, gente... Eu vou ficar Eu vou ficar